Ô Adonis, eu revirei tudo quando foi pronto-socorro, viu? Eu acho que vocês deram o endereço errado pra Juana. Só pode ter sido isso. Mano velho, tá livre, hein, rapaz? Graças a Deus. Graças a Deus. Vou pegar o cunhado. Eita, vinho. Como é que tá, Diana, hein? Eita, vinho. Eita, vinho. As joias combinam perfeitamente com as roupas, você não acha? Não sei, eu não entendo disso. Sim. Eu quero você mais do que eu nunca sei. Então, vamos só deixar de ir. Não se preocupe de perder o tempo. Não. Eu sei que é o que é o meu coração. Quando você diz, stay with me tonight. Stay with me, and remember, you're still going to stay. E agora, o nosso momento máximo. Os tecidos Abdala apresentam o grande prêmio da Feira Internacional de Milão. Uma criação exclusiva de Rebeca Rocha para as lojas Rakan. Para fazer justiça a essa joia de tecido, só um diamante único, como o fabuloso Taj Mahal. É isso aí. É isso aí. Liga a corrada pra companhia! Roubaram o colar! O Guilherme está do meu lado, filho. Calma, daqui ninguém escapa. Todas as saídas estão bloqueadas. Desta vez, o Leopardo está perdido. Olha lá! Que eu? Ai, meus deus! Leonora! Ele deve estar usando a Leonora como álibi. O senhor pode mandar revistá-lo, que ele está com o tamanho. Está com o fecho o quê? Ninguém me exposta a mão, não! O que foi? Caralho, me pôr! O que é isso? Você tinha razão, Camila. Ele estava com o Taj Mahal. O que significa isso? Eu não disse que eu te pegava, Leopardo. Não! 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 Não!